Gente, vocês não vão acreditar não. O beija-flor não tem nome de Hector, não. Gente, eu tô tipo assim passada. Ele vem beber aguinha na mão do cara, gente. Como é que isso acontece? Sendo que em casa a gente colocava aqueles potinhos que tem a florzinha de todo lado, sabe? O passarinho passava longe, minha filha. Ele me via assim na janela e falou, sai fora. Eu tô correndo. Ele passava correndo. Ele não ia de beber um pouquinho d'água com açúcar que eu botava pra ele. Eu ficava super triste, gente. Ai, gente, tá explicado. Porque o beija-flor vem na mão dele. Ele não olha, gente. Ele não olha diretamente nos olhos do beija-flor. Não pode olhar. E o beija-flor é só beber na aguinha dele, só olhando pra cara do cara. Se o beija-flor vê que o cara olhou pra ele, meu filho, o bicho pega. Ele sai correndo. Ó lá. Ele bebe e vira. Bebe e vira. Tipo, vou olhar pra esse cara. Se esse cara olhar pra mim... Nossa, o cara tá bem paradinho, gente. O cara não pisca, gente. Ele não pisca de jeito nenhum. Ih, piscou. Deu um xilique nervoso no olho dele aqui, ó. Porque ele tá com o olho tão paralisado, né? Que a visão... Ainda bem que o passarinho não viu. Ainda bem que o beija-flor não viu. Então, ele conseguiu continuar ali dando a aguinha com açúcar pra ele, gente. Ele tá mexendo a boca, ó. Ele tá respirando. Ele tá respirando assim, ó. Ó lá. O braço dele deve estar ardendo. Então, não tem que ficar assim. Mas a gente tem vontade de ficar olhando, né? Acho que ele fez justamente pra depois ficar olhando no vídeo, né? Porque na hora ele não podia olhar, né? Porque se ele olhasse, passarinho... Picar.